Seja bem-vindos a mais uma parte da campeã do Malos Lâmina Escura aqui no clã do Zang Então na última parte nós chegamos lá em Nagarond e estamos aqui ainda perseguindo o nosso queridíssimo e digníssimo Archeon Pra ver qual é a parada né Archeon, ver o que você vai fazer dessa vida aí cara, porque... Tá legal, deixa eu ver aqui em X-Live se tem alguém que pode vir atacado, olha aqui Bruno, é você mesmo Bruno Vai lá brigar com ele cara Eu tô quase tendo certeza, olha, anota aí o que vai acontecer aqui agora hein Previsão do Zang, o Archeon vai passar daqui até chegar na Torre de Crack pra atacar a gente Ele não vai vir pro Império, que ele não foi em todo esse tempo, ele não vai atacar Bretonha Ele vai passar aqui, atacar essas cidades aqui no máximo e atacar a gente aqui na Torre Mas só aguarda, quase certeza que isso vai acontecer Bom, o Malus a gente tá aqui chegando pra brigar com os anões né, com o Belegar E inclusive o Belegar tem um exército bem interessante aqui Tá bem fortinha Mais pelos fantasma né, que eu tô preocupado Bom, aqui em Roja de Ferro a gente já tem Muralha né, então se a gente quiser brigar com eles a gente tem força pra isso Então já que os anões não estão querendo fazer nada da vida deles e não querem ir lá brigar com o Caos A gente vai ter que estar em guerra com todo mundo aqui, inclusive o Império aparentemente né Como é que eu declaro guerra nos anões de uma maneira menor, deixa eu ver Tá aqui você está em guerra com todo mundo Seja alguém que seja violenta com os anões Seja alguém que seja violenta com os anões Seja alguém que seja violenta com os anões Só que o mínimo possível aqui né Império, violenta com todo mundo Não vai ter como escapar né, vou ter que declarar guerra em todo mundo se eu quiser seguir isso aqui É isso é meio chato Eu não vou declarar guerra nos anões agora, desculpa Mas enquanto o Caos estiver vivo não dá pra ficar brincando de atacar essas facções Porque se eu declarar guerra na Bretonha do Império eles vão querer me atacar ao invés de atacar o Arcyon E eu não quero que isso aconteça, eu quero que eles ataquem o Arcyon Por mais que a gente poderia ir e lutar contra eles, não é o momento Então o Power Deck já recrutou o que ele precisava Agora a gente pode mandar você para cá Aqui que você já desembarcou, vamos atacar a Cidadela do Chumbo Então vou ter que lutar essa aqui para a gente conquistar Então só espera aí que eu vou lutar rapidinho, não vai demorar tanto que a guarnição não está tão forte assim Ok, perdi duas sombras aqui na batalha só, mas tudo bem, dá para recuperar Vamos ocupar aqui a Cidadela Atacadista Quando seus governantes se acham superiores a tais indignas profissões, o Mercador Astuto terá ganho dinheiro e ganhar Eu já tinha lido esse negócio da verdade Sempre que eu estava relendo Ok, vou construir isso aqui para ter as sombras de volta e a estrada para a gente conseguir andar rapidinho aqui Coloca aqui Bom, aqui dá para a gente desembarcar com a Trillian para pegar a cidade de Concata aqui Vou precisar de dois exércitos mesmo Então vamos lá Obrigado Cidadela Cidadela Cuidado Cidadela 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 Se 24 anos Seu As varnições, você já foi, Felicium, vamos começar nosso ataque aqui as cidades de Grond, então, primeiro aqui Harganeth Essa bandeira aqui de causar medo e pavor, vou colocar para os nossos carrascos, e esse a gente foi adesivo, vou colocar para eles também Ok, vou só resolver aqui, ok, pode deixar, tirar esse daqui, pode deixar esse, tirar esse, deixa de ordem pública, e pode deixar esse aqui também Já melhora esse daqui, aqui tem um marco, acho que só, dois marcos, level 5 É, bem interessante até, 50% de renda aumentada na província, ordem pública, e esse aqui, maculada para todas as regiões, redução dos carrascos e mais espólio Ah, é interessante Coloca aqui, presença inspiradora Esse exército de monstros vai atacar Grond, que tem mais exército Dá para resolver automático isso aqui, mas eu vou ter que lutar para perder menos gente O exército de monstros está aqui no braço da repulsa, né, dá para eu vir aqui e fazer uma emboscada para eles Agora se eu chegar perto com outro exército, eu consegui resolver automático já, né Pronto Grond, nosso, pode deixar esse, tira só esse aqui para colocar a guarnição Você pega isso aqui Você pode usar uma emboscada aí, ver se eles vão cair Perfeito Tá faltando alguém que eu não mexi, você ganhou level e eu não coloquei Coloca aqui tirando a casta nobre E você também, tirando a casta nobre Finian Orr, você está pronto também para ajudar a gente a atacar lá Mas vim para cá porque você vai ajudar aqui a atacar no Malenkyp, ficou na hora de chegar Que está bem perto inclusive Lobrim, vou deixar você aqui dentro mesmo, só para segurar essa ordem pública por enquanto O que a gente precisa, só o Malus que eu não sei o que eu vou fazer com ele no momento, já que O que a gente vai brigar com os anões está meio além do meu alcance no momento Alguém decidiu começar a fazer obra por aqui hoje gente, então Se vocês ouvirem alguma serra ou martelo eu peço desculpas, mas Infelizmente é meio difícil de segurar esse som aí, é um inferno O barulho tinha parado até o momento que eu comecei a gravar, mas como a gente já sabe Nesse canal né, é só começar a gravar que as coisas acontecem O Malenkyp atacou o braço da repulsa ali, demorou pra caramba para atacar quando a gente era aliado né E agora atacou rapidinho Subiu o exército para a prague, há esperança meus amigos Benhart Já está subindo dois exércitos aqui para brigar com o caos, tomara que dê certo Assim que o caos for destruído a gente pode brigar tranquilamente aqui com os anões É só isso que eu quero Para não deixar o Malus sem fazer nada Vamos lá Arkion, por favor ataca a Kislev Prague na verdade Mas que você é bom Ele vai recuar, certeza ele vai recuar Ele vai atacar, é agora É chegada a hora É chegada a hora meus amigos É só o Império chegar ali agora e atacar ele Do jeito que você faz Império Entra que marcha, ataca com os dois exércitos e ataca de novo É só isso que você tem que fazer É chegada a hora Finalmente acho que a gente vai ver o Carlos morrer Eu não acredito Aqui você pode... Aqui você pode... Eu queria clicar na cidade Eu queria clicar na cidade na verdade Roubar a tecnologia Fica aí roubando a tecnologia para ganhar a experiência Até ele se você fracassa Ataca aqui o braço da repulsa Que o Malekif já fez o favor de atacar para a gente Coroa de ferro negro Uma coroa nefasta que enfeite os corações daqueles que a vestem Ok Coloca... Chama ardente É... Aqui pode colocar a guarnição né E também Hum... Para construir as sombras Guarnição Aqui... Gronde também tem aqui negócio né 4 e 5 level Vai demorar também para construir Então pode vir aqui para Asharak Ashirak na verdade Acho que no próximo turno a gente alcança Como eu estou vendo aqui Não de boa Você perdeu uma unidade Quem você perdeu? Acho que só falta recrutar um mesmo Pega uma arpia, sei lá Só para tapar esse buraco aí Ok velho, eu queria muito poder ajudar você Mas eu não consigo fazer nada Com... Fracass crítico, toma Não consigo fazer nada contra as unidades do caos Vou até ficar aqui perto Porque eu quero ver se realmente vai dar certo esse plano aí Isso não pode ser Quem quer fazer nada? Eu acho que vou ter que subir o Malas aqui para... 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 Nagaron que pode ajudar né Acho que não né Tem muita gente aqui já Está com você, eu já consigo atacar nesse turno mesmo Mas eu vou fazer o seguinte Mas eu vou fazer o seguinte Vem até... Vem até aqui Você recruta aí... Dois lances favorosos para tapar buraco Enquanto a gente constrói a parada Você sobe aqui para ver o que o... Tem qual que está fazendo Está montando um exército aqui, o Ulfric E já está um exército bem tenso já Mamute ferosa Mamute militar Está conseguindo recrutar tudo isso aqui já Ok, sempre que possível fazer uns cortes aqui né Porque... Tentando poupar vocês de ouvir as marteladas Vamos invocar aqui uma arca negra Mais uma delas Para a gente deixar forte Ahn... A outra que eu recrutei está aqui né Pode deixar level 5 aqui Melhor o crescimento E junta aí Aqui eu vou recrutar mais uma Pode colocar aqui Coloca aqui Dá para pegar vários unidades com o Lobryn aqui também né Não vai ficar caro não Beleza Aí quando der eu recruto alguma coisa aí com ela Mas só de ter um exército forte para dar uma força aí já está ótimo Acho que eu melhorei tipo voado não? Esse aqui dá para melhorar O que mais? Ahn... Construca essa aqui das sombras Aqui a ordem pública Falta 10 turnos hein Para melhorar a parada ali carai Não dá para melhorar a cidade para level 4 aqui já que... A outra já está level 5 mesmo Aqui... Ordem pública Etany não dá para melhorar o que eu quero Avelorn também não Lamia... Não... Aqui dá Construca o negócio de ordem pública E das feiticeiras E das feiticeiras Torre branca de Rhoef Melhora Aqui... Aqui... Ordem pública Iverez não dá Caracizorn dá Level 5 Level 5 Crassia Torachar Caledor Não dá Nagarife não dá Caragillhude Level 5 Crateros mortos vivos Guarnição Melhor isso aqui Portão Pode melhorar É difícil ter muito dinheiro né Em joguinhos eletragónicos Malos está de férias por enquanto Não tem ninguém que você consiga atacar aí Malos Que deve fazer alguma coisa Porque todo mundo está confederado E só tem facção gigantesca para a gente brigar agora Então fica de férias aí um pouquinho descansando Eu estou achando que alguma hora eles vão declarar guerra na gente Então... Não vai dar para escapar disso A calada aqui vai ficar quietinha aí O restante... Eu já mexi todo mundo né Essa meitara eu deixei ela aqui parada né Porque eu estou conseguindo guarnição E porque eu estou com medo também de nascer alguns artes do caos Mas vamos torcer para o Império agora Dedes cruzados de todo mundo Império é com você mano Representa Hashtag eu acredito Vamos lá Império não decepcione cara Essa galera aí para passar Hospedeiros do caos foram destruídos Ok... Dois já foram Tem agora esse aí Vamos lá Caraca sete Eu quero ver o Império e você fica me incomodando velho Vamos lá Império é agora A hora de brilhar garoto O Benhart É o cara que estava em Kisleve Em marcha Ele vai subir Do jeito que eu ensinei Vai lá O cara vai subir Você vai atacar o caos Entra em marcha Ganhou Facção do caos destruída Caralho mano Finalmente Finalmente Meus amigos Finalmente Guerreiros do caos destruídos Não acredito que eu estou vivendo para ver este momento Estão tão felizes Tão orgulhosos de mim mãe Eu passei Chupa a sociedade Finalmente Estamos livres Deste peso De corrupção Do caos Nossa cara Que chatice Caralho Mano Só espero que não conte essa facção aí Que está aqui na lustre né Senão vai nascer mais a facção do caos Aí Aí eu vou só bater no mal aqui e ver adeus mano Na verdade esse é o plano mesmo Não posso prolongar tanto a campanha Por favor que o evento do caos tenha acabado Por favor jogo Não te peço muita coisa Na verdade eu te peço coisas demais até Então por favor atenda mais esse desejo Faça com que o evento do caos acabe Oh glória Uma era de paz Tomara Quando a última hora do caos foi expurgada da face da terra Recaia um silêncio retumbante Mais que um silêncio A ausência de som Um nada que ecoa e absorve o vazio da existência Toda criação se paralisa Prende o ar à espera do cataclismo final É assim sutilmente Exitantemente Que a vida se reafirma Não com um eco grandioso que se assemeira à destruição total Mas nas pequenas coisas que formam a vida em seu conjunto O canto dos pássaros Que perfura o silêncio Tribulante e então robusto O hino que desafia a criação Nascido do vento suave Que move a poeira dos corpos espalhados pela planície sangrenta de batalha Se desmancha o feitiço Veteranos ensanguentados Sobreviventes Refugiados Todos eles respiram fundo o ar para seus pulmões pesados E planteiam o cheiro e sabor da vitória Da vida Da paz da vida Mas e a vida o que é Senão uma peleja constante de uns contra os outros Afinal toda sebe É um sangrento do campo de guerras Toda planta é assassina Toda criatura se avermelha com o dente e presa Quando os fracos sequer erguem suas sobrancelhas Para vislumbrar um futuro glorioso Os sábios já esperam para ver quem será o próximo a tomá-lo para si O escudo da civilização que turvou o golpe letal e preciso do caos Se tornou agora um estorvo pesado O primeiro que o soltar será mais rápido a golpear Certamente com um punhal nas costas de alguém Companheiros que combateram lado a lado na parede de escudos Agora se separam Medindo uns aos outros As alianças se partem e as nuvens de tormenta se aproximam outra vez Arquiteto Planejar construções do começo ao fim Esse é um conceito estranho por aqui Perfeito Agora temos aqui Não, não é esse aqui Devia estar aqui o evento de uma era de paz Que da Imaculada para todo mundo Mas está feito meus amigens Está feito Mais dois turnos para o Malekith ver luzes aqui E eu estou pensando sobre o assunto e acho que vou ter que deixar o Malekith como vassala mesmo Para a gente ter força para atacar todo mundo do velho mundo lá Para que matar meus gélidos? Gronde foi destruída Gronde eu não quero porque é muito fraco Gronde foi destruída Vamos colocar Tira esse daqui Esse daqui pode deixar Tem umas arpias para encrutar aqui Tem umas arpias para encrutar aqui Jogimento com um renomado Coloca essa merda da shibata Esse exército só tem monstro Pega dois lança satisfador aqui por enquanto Prazo da repulsa pode melhorar Quem eu mais quero para atacar lá na garonde É esse exército aqui Ele está muito forte para atacar em batalha de circo Você vai ficar aqui mesmo para brigar com o Malekith E ai Eu tenho outro exército Não tenho Estão se espalhando bem aqui já em Você subiu de level Fica numa mantícora Não tenho feiticeira em mantícora Chega perto aqui para atacar com Kata E a gente ataca com esse cara aqui Para ganhar reforço Embora eu acho que não vai ganhar Ah ganhei 5 Ah ganhei 5 Beleza Essa província inteira agora é nossa Albion é nossa Coloca esse daqui Vamos construir muita guarnição aqui porque não tem Mas fica ai segurando para mim Que eu vou voltar com ela aqui Para a gente atacar as outras cidades deles ali Lobby tem que esperar ai Que o cara está recrutando né A minha otarca Vamos começar a subir aqui Para você me ajudar a atacar As cidades do costo Do costo? Da costa Do Malekith Então pega aqui uns Dois desse por enquanto Só coisa de um turno para não ficar muito tempo parado aqui Fardec Fardec vem aqui Agora Malus Nós temos dois exércitos de anões aqui Um levemente sinistro aqui Um levemente sinistro aqui em cima do Bedegar Que está menos leve que a gente Para acelerar essas almodi porque senão não estaria nem perto Então ele é uma força reconhecida realmente E temos aqui E temos aqui o Largue Montello né Eu poderia deixar o Tizarca assumir um pouquinho aqui a brincadeira Para a gente bater nesses anões né Porque agora todo mundo vai querer virar na gente Nós vamos usar potência afinal Inclusive Deixa esse carinha aqui nessa província Quero ver qual é Ou monto outro exército aqui embaixo Para ajudar o Malus né Já que ele sozinho Vai ser meio difícil de bater em todo mundo aí Eu acho que é válido Vamos lá rocha de ferro Quem eu quero aqui Pode ser Acho que os elfos negros tinham que ter mais validade senhor Estou triste Põe esse aqui disciplinado Pega aqui elfos bruxas Anões não tem mobilidade então É difícil para eles Um desses aqui Mais um exército de bruxas né Padrãozinho E todos vocês aqui que são perfurantes E mais um lança setas no final Vai com as bruxas Ok O herói não se moveu O herói não se moveu É ufa que em qualquer momento vai querer atacar a gente Aqui a Bretônia Tá com guarnição fortíssima aqui em visões rank E as facções humanas elas tem mais tendência a construir guarnição né Mas eu tenho certeza que eu acho que é um espacinho que eles não construíram Não Não Tá tudo ferradamente protegido aqui Eu posso me expandir para esse forte Ostrowski aqui Não pode ser que tenha Skavens Mas acho que Skavens ninguém vai ligar né Se tiver Skavens melhor ainda Porque ai eu não perco a unidade para pegar a cidade Próximo turno É nóis Parabéns pelo fracasso O Red é daqui dois turnos né É mais dois turnos para a gente atacar o príncipe bruxo Sem problemas Sem problemas Estimados Isso aqui já deu o sebo nas canelas, já sabe o que está acontecendo né. Um monte de gente se aproximando do nada. O Largo e o Montero já sabe o que está acontecendo ali também, já deu o sebo nas canelas. Agora o Imperio está sentindo o que fazer, declarou guerra no Trog, que vai ter que aguentar esse ataque aí também, não vai ser eu. E arrastou aqui com ele uma galera, então o Trog está ferrado. E o Skaven também. Se a gente atacar o Skaven, o Imperio vai gostar da gente. Trog, o Trog. 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 Opa, maldição de Kurnos, Azraq, que é o cara que eu recrutei agora, eu acho. Ou é um dos senhores, não sei. Atual, esse local foi maldiçoado e um dos seus senhores implorou pela ajuda de Kurnos, deus da caça, para capturar alguns escravos que fugiram do latifúndio. Contudo, ele não levou em conta que era preciso realizar um sacrifício antes. Vamos organizar a caçada aí, então, né? Armas de cerimônia. As armas cerimoniais e extravagantes usadas nos rituais kainitas fortalecem os subsequentes assassinatos feitos em nome do deus sangrento. Construtor, construiu sobre os ossos e restos de seus inimigos derrotados. Esteja presente nas regiões e acompanha nadamente as construções. Tá, aqui pra você. Coloca aqui. Tá, o outro que tá recrutando ainda. Vamos ver se realmente tem skavings aqui pra eu pegar essa cidade pra mim. Porque aqui eu consigo colocar a muralha. Ótimo, skavings. Muito bom. Muito obrigado por segurar a cidade pra mim. Muito obrigado por segurar a cidade pra mim. Agora com uma cidadezinha dessa aqui, ele já tem um forte bom aí. Um caladriel, coloca pra você... O seu exército tem muitas elfas bruxas, né? Então eu tenho que colocar aqui o senhor da aniquilação. Você que subiu de level, coloca aqui. Fons de habilidade pra quem... É o nosso senhor que tá em Albion lá. Coloca aqui liderança. Pode melhorar essa aqui. Bom, aqui é uma região disputada, nossa. Minha região controlada é meio longe, né? Mas tem essa aqui. Dá pra recuperar melhor aqui. Só que eu não chego lá em um turno. Mas hoje no Troll nem tem guarnição. Então vem pra cá. Só mais dois turnos aqui e a gente consegue capar a mula. Melhor aqui o barco. O que que eu posso recrutar aqui de um turno? Só pra gente chegar rápido lá. Pega aqui uns cristais negros. Tem mantícolas também. Vamos pegar mantígula. Duas mantícolas. Elon Musk coloca aqui. Melhor aqui. Qual que é o recurso que tem aqui? Obsidian, né? Não é tão bom. Já estamos aqui no esquema preparadíssimos para o cerco de Nagarong. Depois disso o resto é fichinha. Então você, como eu disse, vai subindo aqui, né? Precisamos de você lá em cima. Você já tem um crescimento para conseguir algumas coisas aqui já. Então pega esse daqui. Vai recrutar Guarda Negra e Géridos. Já dá um up muito bom no exército. Bom, malos. Os anões abandonaram a cidade deles aqui de baixo. Então o caminho meio que liberou pra gente agora. Só que, na verdade, não. Calma aí. Eu não posso declarar Guerra porque acabei de pegar a cidade no meio de todos eles aqui, né? Enquanto isso aqui não estiver reforçado, não tem como eu me defender. É... Tem que pensar nas coisas que a gente faz, né? Não pode sair atacando todo mundo só pelo mero show. Quando eu penso, até me orgulho. Põe isso aqui. Imaculada. Corrupção do caos agora vai sumir das nossas cidades. Ainda mais quando eu terminar de construir isso aqui. Se é que vai terminar um dia, né? Construir isso aqui. Vale da Gaia. Selvas melhores aqui. Isso daqui. Clareira. Ordem pública. Aqui. Fornição. Ordem pública. Que? Eu tô sem dinheiro? Não acredito. Que absurdo. Eu sem dinheiro? Como que eu gastei tanto dinheiro, minha gente? Tô aqui clicando em coisas pra construir sem parar. Ok, tá na hora de parar um pouco de recrutar. Já tá bom de exército, já. Mas a mão de seu exército cabuloso aí, de camaleões, chega a dar medo. Obrigado. 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 O voo que marca o seu poçante, passeando. Piratas de trânsito, declaro ganhar com o império. Será que o gringo vira meu vassal? Ele tá com uma cidade. Mas se eu fosse continuar essa campanha aqui, por bastante tempo, ia sair umas porrada franca aqui, velho. A gente ia ter que passar por cima de muita facção grande, velho. Muito difícil isso. Eu acho que vou levar o mouse pra transformar aqueles elfos ali de baixo em vassalo. Já que eu não vou poder atacar agora. Já era. Esse é o meu plano. Eu devia ter feito isso antes de chegar aqui, mas enfim. Acusação injusta, a política de Nagaroth é pérfita e letal, onde o senhor se vê vítima de um plano elaborado por rivais que almejam tomar riquezas de títulos dele. É um caso de traição, mas durante o julgamento a acusação é desmentida. Os outros senhores na sala ficam desconcertados, evitando seu olhar colérico. Qual a sentença? Condenar, dar sermão sobre lei, fazer um banquete. Vamos fazer um banquete. Então, o rolê é grande aqui, de novo, né? Tem até Caracxorna aqui, meu filho. Pegar esse campamento de Orion aqui, a gente tem um vassalo bem interessante pra usar. Será que eu vou conseguir usar ele? Tá, aqui dá pra subir você. Podemos declarar a guerra já? Tá liberado? Oh, tá liberado, meus amiguinhos. Se tá liberado é nóis. Tá, a cidade que eu vou deixar eles como líder provavelmente é a cidade congelada ali, é a última cidade que eu vou deixar com eles. Se eles não perderem ela, né? Você alcança aqui a cidade de Kau'Arc, né? É só escolher o caminho certo aqui, pra você realmente alcançar, senão... Tá, ainda alcança. Aqui você já alcança... Nagarondi, vou fazer o cerco com... Vou fazer o cerco com esse, com as lanças setas, e depois a gente ajuda com o outro. Ok, traz as hídricas agora aqui. Vou mostrar pro Malekith o que é uma força de Elfo Negro pra ele aqui. Não é o Malekith, mas... Olá, Malekith! Ok, começamos com 21 ventos de magia. Nossos reforços vão nascer daqui onde a gente tá mesmo. Então é daqui que a gente vai atacar. Cidade customizada, né? Nagarondi. E se eu me lembro bem, o mapa funciona, o que é uma maravilha. Ó, Elfas e Bruxas da Aniquilação fiquem aqui. Nossas setas ficam aqui atrás delas, né? Porque vai chover bola de fuga aí sem parar em cima da gente. Isso não vai ser nem um pouco legal. Começa, pausa. Vem pra cá. Vou atirar nos arqueiros deles aí. Todo mundo chega aí. Minha Cavalaria que vem aqui com 3 grupos quebrar o portão. As ilhas também. Vocês vão pegar aqui. É lança, setas, mina ou uma torre? É melhor. Ok, mas Elfas e Bruxas como eu imaginava já foram aniquiladas. Porque essa bola de fogo não é brincadeira na guarnição. Então não sobrou muito. Ainda mais se elas precisariam ficar paradas olhando pra parede. Agora elas estão fazendo aqui, ó. Já que vinha pra subir com a escada, né? Elas estão aqui. Ah, pra que eu vou subir? Esse aqui morreu. Deixa eu morrer e isso se chama seleção natural. A gente tem o rebanho da perdição pra usar. Olha as ilhas tudo coloridinha aqui, bonitinho. Olha. O melhor mod que tem de monstro é esse aqui, velho. Que faz os monstros ter uma cor diferente. Porque pô, todos os monstros com cor igual é zoado demais, velho. Ainda pode jogar uma rebanho da perdição aqui, hein. Uma das duas eu conquistei, justo até que eu tava batendo, né? Subam aqui, subam aqui. A verdade não é que eu tava destruindo não. Maravilha. Tirando esse aqui agora. Sombras, aproveita que aquela torre ali é nossa e vem pra cá. Vai sair da alcance a galera aí. É, você não quer que suba não, na verdade. Ok, deixa eu fazer outro corte aqui devido a marteladas indesejáveis, né? Mais uma vez peço desculpas caso vocês estejam ouvindo alguma coisa. Com certeza vocês estão ouvindo alguma coisa. Mas não tem pra onde escapar. Se tivesse eu iria. Opa, você veio se matar aqui, hein. A gente destruiu os portões, né? Tanto na hora a gente entra com a gente. Tá bom. Vou deixar isso aqui até com a máquina, vai lá máquina. Tirou minhas cavalarias aí. Como você quiser. Tirou minhas cavalarias aí, vai lá máquina, vai lá máquina, vai lá máquina. Uma das minhas bolhas de aniquilação vai morrer ali com certeza, mas eu estava esperando já. Agora que entramos aqui não tem muito o que vocês fazerem, né gente. Olha as minhas sombras, com certeza já podem dar um jeito de subir aqui na muralha. Não consegui mexer porque usou o encanto da ranha pálida. Ok, saiu. Mais um rebanho da perdição aqui. Por que a máquina não estava entrando com toda a minha cavalaria aqui? Não estou entendendo não. Mas já que vocês não querem controlar, me dá. Como é que eu tiro? Não sei. Esqueci como é que tira. Aqui só vai ter umas mantícolas, agora é um dragão negro para derrubar ali. Desce aqui, desce aqui, desce aqui. Tem que flanquear uma galera aqui. Flanqueia aqui. Flanqueia aqui. Flanqueia aqui. Flanqueia aqui. Flanqueia aqui. Flanqueia aqui. Tá mal aqui? O Convite das Trevas, esqueci que meus queridíssimos inimigos também usam essa bagaça Cometi um erro, usaram bem aqui onde estava um monte de gente que eu estaria indo Vamos matar essa bruta da morte aí, com certeza a gente vai ganhar a batalha mais rápido Minha escarroia do flagelo aqui Já que vocês não estão sob controle da máquina, vocês tem que poder me ajudar Nossa seta Asgharag vem aqui na frente Mexe aqui os meus senhores, meus carrascos Já estou indo para cima desse ataque com 10 unidades Completamente insano Bom, vocês podem vir para cá Aí vem dois para cá, vamos pegar os pontos de vitória deles aí Aí o outro é Aqui Pronto Bom, vocês vêm aqui para a gente brigar com a galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Perfeito Perfeito Idrigas Vamos se jogar aqui nessa galera Vamos dar uma baforada nesses Gerds aí Vai ser duas dando baforada nesse grupo aqui e duas dando baforada no outro Quando o bafo sair a gente manda as unidades atacar Medicina Não vai sair a gente Agora vamos começar a gente É realmente uma baforada se não worth comprar A diferença é uma baforada no outro É uma baforada no outro Baforada no outro Agora vamos Então vamos Pai K Não sei se aí do dragão tem animação escronizada, vamos ver. O dragão está dando um pinote no meu carinha aqui. Acabou o dragãozinho. Isso aí, dragão de nós, perdi algumas infantarias. Ok, vamos ocupar aqui. Bastão proibido, esse artefato ou de mármore com fio de ouro pode invocar os ventos de magia, mas em detrimento do seu usuário. Tá, aqui o que sobrou pra gente usar? Já temos um marco aqui, a toa da guarda negra. Uma sentinela sinistra que vigia o horizonte para afastar qualquer pretenso bandoleiro. Tem esse aqui também, da toa negra do Malekith. Na verdade é mais do Malekith, mas tudo bem. Vou deixar passar. Vamos tirar esse daqui, esse daqui, tira isso. Já recruta o guarda negra, então pega duas elfas bruxas. E aqui eu perdi uma aniquilação, que eu não consigo repor no momento. Mas, deixa eu ver, eu coloco seis cavalarias. Ah, pega dois, três cavalos de flagelo. Já, você já ajuda. Vou pôr em Coração Selvagem aqui. Nós nunca estamos rompidos. Prontos para roubar. Ahn, coloca Indomável. Tem mais pontos. Dura de acertar. E aqui. Vocês perderam uma alfa bruxa no exército, né? De boa. Já recuperaremos. Tem mais coisas que vocês perderam aqui, só não sei o que ainda. Mas recruta aqui uma guarda negra para tapar esse buraco, por enquanto. O outro é de uma alfa bruxa mesmo. Ataca aqui a cidade de Kawark. Malekith está em algum lugar aqui. Pronto, intensidade congelada, já que ele adora aquele lugar, né? O que você quer? O que você fez? O que você fez? Eu acho que estou agora estrada aqui de cima de daqui. 3 cidades na verdade, mas posso atacar com estes dois exercícios aqui. Essa aqui de cima... É... acho que vou atacar com esse aqui. Vai demorar para chegar no lugar que a gente toma atenção, aparentemente. Então, vamos ali o palácio da ruína. Forte Ostroski, constrói isso, constrói... É que eu realmente estou pobre de dinheiro. Triste. Para você, pode vir para cá para me dar visão de onde está o Malekith. Eu acho que eu vou só encerrar esse turno aqui e vou encerrar o vídeo já, porque não está dando para gravar com essa barulheira aqui, gente. Já está bom, fiz o que eu queria. Só para poupar vocês aí de ficar ouvindo mais 20 minutos de furadeira. Ai, haja paciência, viu? Vou até acelerar aqui, não me interessa nada o que estão fazendo. Mas, Amundi, não me interessa o que você está fazendo. O Império provavelmente pisando no meu forte lá. Forte Ostroski. Ferido, ferido é um dos meus heróis. Triste. Tadinho. Ah, ele se fere sozinho também. Fracasso crítico, então... Indiferente. Falta, mas o único... Porque não está dando barulho aqui não, pô. Bom, gente, então peço desculpas mais uma vez vocês pelos barulhos externos aqui, mas... Só para não deixar vocês sem vídeo, eu acabei sentando aqui para gravar hoje. Então, muito obrigado a todos por assistirem. Se você gostou desse vídeo, eu acho que não por causa do barulho, mas enfim. Então, vejo vocês na próxima parte. Pode dar dislike à vontade, gente, porque é com razão. Então, vejo vocês na próxima parte da campanha do Malos. Até a próxima e falou.